Música E ae pessoal, aqui quem fala é o Oki666 e estamos aqui para mais um vídeo de um jogo aqui que é possível que vire série ou não, isso depende muito de vocês Que é o universo desse online, que ele é uma espécie de simulador de herói, eu estou voando e falando com alienígena, mas ok Esse jogo aqui, ele está de graça na Steam, eu acabei de fazer a primeira missão dele só para liberar esse modo e eu estou preso aqui dentro desse prédio Eu acabei destruindo as poltronas, mas espero que o Batman cuide disso, que eu que não vou pagar essa porra Acho que é pra cá que eu tenho que ir, é pra cá Olha o Thor aqui ó, peraí você não é da Marvel filho da puta? O cara é da Marvel e está aqui no universo DC, tudo bem né Tudo bem, eu vou pra Não sei Wester Não sei Acho que eu vou pra cá né Bom, vamos conhecer aqui o mapa né Temos aqui o espantalho, que é inimigo do Batman também Só que aqui ele está muito mais feio Eu acho que o pessoal deu uma exagerada aqui nele né, nessa concept art Beleza, estou no departamento de polícia, meu ver Eu não gosto de usar capa galera, eu acho que eu vou tirar essa capa porque Capa não é uma coisa muito bacana de se usar quando você é um super herói Caralho velho, que capa foda que esse cara tem Ué, esse cara está dançando Ué Sério, estou parecendo um super herói dos anos 80 Ó, um cara com o poder do Flash acabou de passar Foda-se o voo Fica andando pra aqui né Sério que essa porra aqui é só a merda de uma loja Caralho Ó o Flash Oi Flash E aí Caralho, eu teleportei pro mesmo lugar Meu Deus, o maluco aqui que não é da DC, é da Marvel essas porra Não sei o que vocês merda estão fazendo aqui Vamos ver aqui Hum, então pra... Então Reddit Hum Vamos ver como que é por lá Bom, tem aqui o Batman Tipo, eles colocam muito drama nesses caras Desculpem se a qualidade do jogo tiver um tanto ruim É por causa que meu PC é uma porcaria Demorou 7 horas pra mim baixar e instalar o jogo Por causa que... Esse jogo é muito grande E as capas são... Incrivelmente exageradas Eu não gosto das capas Não gosto de usar a capa, na moral Meu, todos os lugares do mundo são iguais Não acredito nisso Eu quero sair do prédio Como que eu saio do prédio? Porra, velho Agora eu... Ah, tá Já ia falar Droga, eu perdi o poder de voar Meu, tem esses caras em todo canto Sério Deixa eu falar com ele Ele é o que? Ele é uma loja Super cola Ah, super cola clássica Que? Solder cola O que é isso? É pra colar as coisas? Reparar Ah, tem sempre um filho da puta Pra sair quebrando as coisas, né? Eu sei que meu personagem Tá parecendo mais um super vilão Do que um super herói Mas... Eu quis fazer ele assim mesmo Que era pra ele ser um cara boladão Olha Tem uma máscara Ah, interessante Vamos ver aqui Como que é essa máscara Ó, pra vestir os itens Que você ganha Você tem que ir aqui E vamos ver aqui Como que nosso rapaz fica Caralho, velho Mano Que foda Tá, tá cada vez mais Lex Luthor Essa porra aqui Tá parecendo o Superman do mal Hum... Eu não sei o que é isso Ah, eu acho que é pra fazer as missões Vamos tentar entrar aqui Uma... Numa missão do Marciano Vamos lá Ah, é só isso? Puta que pariu Tá, temos aqui o teleportador Vamos ver se ele tem alguma coisa diferente agora, né? Ah Tá, vamos pro último então, né? Tomara que dê pra gente sair desse lugar Que porra Isso daí não é inimigo do Shazam? Não sei quem é isso Coloquem aí nos comentários Os super-heróis que vocês forem reconhecendo Vamos tentar sair desse lugar Eu acho que agora vai dar pra gente sair pra cidade Não é possível Esse daí é o Lex Luthor Da versão do futuro Meu, esse jogo A história inicial dele é É completamente bizarra Mas... Fazer o que, né? Seria mais um dos universos paralelos Onde... A DC estaria sobre ataque Só que dessa vez O Lex Luthor Mataria todo mundo Tipo, o Lex Luthor E os outros super-vilões Matariam em geral Só que aí O bagulho complica Por causa que Assim que ele termina de matar Brainiar que aparece Com um milhão de tropas As naves lá de Brainiar Começa a atacar o planeta Depois que ele começa a atacar o planeta Algumas coisas começam a acontecer Algumas pessoas Que é contaminada com o vírus do Brainiar Acabam virando super-heróis Ou super-vilões E acabam povoando a terra Com personagens novos da DC Tipo, meu personagem também virou um E assim Eles vão ganhando super-poderes Super-habilidades E coisas do tipo E aí eles se rebelam E começam a fugir Das naves do Brainiar E voltar pra terra Só que Já transformadas em super-heróis E eu tô procurando Alguma coisa pra fazer Fazendo aqui uma Uma ronda de rotina Aqui voando Porque Eu não sei as missões Que eu tenho que fazer E aí tem uma coisa aqui embaixo Eu acho que eu tenho que vir pra cá Tá, cadê? 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 Ué Caralho Eu quero ver esses pontos aqui Tem muita coisa interessante aqui Espalhada pelo mapa O mapa tá totalmente em baixa resolução Porque Meu PC não aguenta ele em alta E aí fica a 8 FPS eu voando Caralho Tem uma festinha acontecendo aqui Tem uma festinha acontecendo aqui Não me convidaram Mas eu cheguei nessa porra Cadê? Cadê a festinha de putz putz Quero ver Caralho Cadê o povo? Eu sei que tá rolando uma festa Foda aqui pra caralho Será que é aqui embaixo? Não Ué Mais em Tá onde essa festa? Porra, velho Esse cara faz uma puta festa E não me chama Caralho Me sentindo desolado agora Sério, eu não tô vendo ninguém ali embaixo Passei voando Pousei Da forma mais dramática possível E não tem ninguém ali Só tem uns pontinhos vermelhos no mapa Só que eu não consigo encontrar ninguém Deixa eu ver aqui Deixa eu ver agora Ué Ah, tem uma galera aqui, ó Mano O que aconteceu, velho? Tá com dor de cabeça, viado Mano, o que você tem? Você tem demência Responde Oh, 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 oh Senão eu queimo tua rosca, vai Responde Não sei porquê Eu acho que isso daqui é do motoqueiro fantasma Esse fogo aqui Fica assim Não era pra minha cabeça estar pegando fogo Era pro meu corpo todo estar pegando fogo Ah, era pra bater nela Eu prendi É só isso pra fazer Ah, entendeu É pra mim prender os criminosos Que foda Ah, eu vou te levar por isso Você tem que prender alguns criminosos Por enquanto Por enquanto é só essa mina aqui Que se duplica Beleza, prendi também Ah, essa cidade aqui Tá cheia de criminosos, hein Deixa eu ver Cadê o criminoso? Cadê o doutor? Caralho Me mataram Porra Caramba Me derrubaram Não sei com o que que me derrubaram Mas meu Um poder fortinho aí Pra me derrubar Entre o Nihit Beleza Bom, pelo menos agora descobrimos Que dá pra fazer É, dá pra prender criminosos Não sei pra que isso serve Mas tem mais um criminoso ali logo à frente Obrigado por ter um apoio Porra, mano Eu quero me confundir com o Batman Caralho, velho Eu quero me confundir com o Batman Wow Thanks for the Batman Eu quero me confundir com o Batman Que sacanagem Bom, pelo menos esse lado da cidade Tá tranquilo agora PVP Event Vixe Vai ter evento de PVP Daqui a pouco Eu ainda sou nível 3 Tenho poderes de fogo Ah, tem uma farmácia aqui Epa, epa, epa Tá rolando uma treta Vixe, é um inimigo forte É um arciano Nossa É um super vilão muito forte Level 96 Caralho Meu, sério É muito difícil matar esses caras Pois bem, galera Quem gostou do vídeo Dá um like Dá um favorito Se inscreve no canal Se vocês quiserem Série desse jogo Coloque aí nos comentários Eu vou jogar um pouquinho a mais Aqui pra ver se eu consigo Ficar mais forte E ver se eu consigo Ficar do jeito que eu quero Por causa que eu tô parecendo O Batman Que nem o cara ali Me confundiu Então é isso Gostou, já sabe Like favorito Se inscreve no canal Compartilha aí com seus amigos Pra eles verem aí Esse jogo foda E jogarem com vocês Caso vocês queiram O jogo tá de graça aí No Steam Ele é um pouquinho pesado Pra você baixar Mas Ele é até considerado leve Pela gameplay Mas Meu PC é meio ruimzinho Então É isso mesmo Quem gostou Já sabe Olha quem falou Olha quem vazou E fui Não se esqueça de passar no canal Os meus parceiros Que tá tudo aí na descrição Recomendo o canal do Tani E o canal da Jessiquinha Que é o canal 2 Passa lá no canal do Shin Também Que o conteúdo dele É muito bom Demora um pouquinho pra sair Mas o conteúdo dele É realmente muito foda Então é isso Olha quem falou Olha quem vazou E fui